No próximo dia 12 de maio vamos iniciar na Certo Forma Escola de Formação Prática mais uma edição do curso prático de Organização e Gestão de Eventos. Ainda pode fazer a sua inscrição. Trata-se de um curso muito prático que o vai ajudar a organizar eventos, vários tipos de eventos de uma forma profissional. No site da Certo Forma, em certoforma.pt, podemos aceder à oferta formativa em e-learning e live streaming. O curso prático de Organização e Gestão de Eventos em live streaming ele vai iniciar no próximo dia 12 de maio, decorrendo às terças e quintas-feiras, das 19 às 20 e 2 e 30. Tem uma duração total de 21 horas. Quanto ao investimento, pode consultar também no site da Certo Forma. Esta é uma formação que até à data já teve 375 edições e os seus grandes objetivos passam por identificar e distinguir os diferentes tipos de eventos e compreender as várias fases da organização de eventos, reconhecer a importância dos conhecimentos técnicos para uma organização e gestão de eventos de sucesso, planear um evento com base nos conhecimentos e técnicas adquiridas, avaliar o seu potencial empreendedor e conhecer diversos aspectos da vida empresarial da atividade de organização de eventos e através de breves apresentações expositivas e de diversos casos práticos desenvolvidos, pretende-se que neste curso seja capaz de planear, organizar e avaliar diversos tipos de eventos. Para tal, temos um conteúdo programático organizado ao longo de 8 módulos. O primeiro módulo é o contexto geral dos eventos, depois passamos para o planeamento dos eventos, o terceiro módulo trata da elaboração de orçamentos para eventos, o marketing de eventos é dado no módulo número 4, o módulo número 5 trata da coordenação e da avaliação de eventos, o módulo número 6 a angariação de apoios e de patrocínios, o 7 a relação com os mídia nos eventos, e finalmente o módulo número 8 o protocolo de eventos. Este curso é um curso muito prático, onde vai desenvolver um trabalho final em que vai aplicar todos estes conhecimentos numa situação concreta que será feita ao longo, na parte final do curso. Trata-se da chamada simulação final, ou seja, na parte final do curso é dada a simulação final que abrange o projeto de organização de um evento, recorrendo a todas as temáticas abordadas ao longo do curso, o plano do evento, o projeto do evento, o orçamento, o manual do evento e o relatório do evento. Esta é uma formação que se dirige a todos aqueles que pretendem adquirir competências e conhecimentos nesta área, de modo a possuírem a devida preparação para organizarem diversos tipos de eventos. O curso é administrado pela doutora Madalena Fonseca e Castro, a súmula curricular, pode consultar no site da CERTEform. É uma formação certificada, o que significa que quando concluir este percurso formativo, terá direito ao seu certificado de formação profissional em organização e gestão de eventos, emitido através da plataforma SIGO. Se o curso for patrocinado pela entidade patronal, este curso é válido para efeito de acumulação das 21 horas para o cumprimento das 40 horas de formação obrigatória e contínua conforme estabelecido no código do trabalho. Para fazer a inscrição no curso, bastará preencher a ficha de inscrição, enviar e, após o envio, vai receber todas as informações para que, a partir do dia 12 de maio, e já no dia 12 de maio, sempre às terças e quintas, das 19h às 21h30, tenha acesso às sessões de formação em tempo real. Fará parte da equipa de formação e poderá colocar as suas questões, as suas dúvidas com a formadora, interagir com o grupo de formação. O curso é dado em tempo real com as denominadas sessões síncronas. Para ter informações mais detalhadas, através dos contactos que disponibilizamos no site da Certiforme ou através do geral, arroba-certiforme.pt. Trata-se de uma formação que já teve muitas edições na Certiforme. 375 edições. É um curso muito prático para quem gosta desta área da comunicação empresarial, a organização de eventos. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.